Posso pressentir o perigo e o calvo E ninguém agora espanta e os fará No socialismo amargo voa mil lugares Filho e cosmo e visão me dão forças pra voar Pleno emprego desejam alcançar Ter um PIB que é bem maior do que oito mil Liberdade é correr pelo céu Sua calvície não vai triunfar Se a nossa luta é pra valer Fonte primária tem valor Rongaliça Sua calvície eu irei vencer Quando eu surgir entre as nuvens do céu A elasticidade da demanda vai mudar Entre a vida e a morte pra fé que vou viver Na escuridão equações vou resolver O futuro todo vou mudar Nessa estrada com a luz do sol vamos resolver Liberdade e alta cultura vai chegar O da imunia iremos conquistar E com a alegria de viver Ninguém vai nos deter Rongabaldze Meu compromisso é o calvú Vencer Rock'n'Bailer O da imunia iremos conquistar 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 Pleno emprego desejo alcançar Ter um produto que é bem maior do que oito mil Liberdade é correr pelo céu Calvô do mix não irá triunfar E com a alegria de viver, ninguém vai me deter Wrong about zero, meu compromisso é o cavuque vencer Vai Palmeiras Caralho Cringe assim só o pai mesmo